Momento da espiritualidade no JCTV, a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração e pés na missão, outro gigante hoje. São Martinho de Thur, na França. Sua família era cristã, aos 10 anos não é que foge de casa, e ele era pagão. Uma família cristã o acolhe, ele ensina a catequese, ele volta para casa. Mas os seus pais o obrigaram a ser militar, e ele tentou fugir de novo de casa, porque não era a sua vocação. Mas foi capturado, e assim entrou também no serviço militar. Olha que vida, não? Numa noite fria, encontra um pobre tremendo de frio. Martinho, tira o seu manto, que o protegia, corta-o pela metade, cobre o pobre com a metade, e ele fica com a metade, claro, do seu manto. Naquela mesma noite, Jesus aparece a ele, revestido com a metade do manto que ele cobriu o pobre. E mais Martinho de Thur, esse santo, levou muito a sério isso aqui. Aquela atitude tão bonita de cortar o próprio manto. Eu sei que muitos de nós damos a própria camisa para as pessoas, mas vamos adiante nesse caminho abençoado de atender os que sofrem. E fique com Deus!